Pessoal, hoje vou fazer um vídeozinho aqui pessoal, vou fazer a cavação dos buracos do coqueiro né Eu mandei umas trevadas aí uns dias atrás, não é chuva meio forte pessoal, aí eu vou aproveitar e vou cavar agora tarde né Porque eu sinto que essa chuva aqui tem que ser aguado de todinho para nós cavar os buraquinhos dos coqueiros né Aí de qualquer maneira, como eu mandei essa chuvadinha, aí o bairrinho está morrendo, vamos aproveitar Eu fui na rainha do Minho e comendei lá as plantas com o Minho lá Mandei trazer 15 pés de coqueiro para mim, aí eu vou plantar 10 aqui no paredão E vou plantar 5 aqui subindo né Não quero ser a banqueira aí Aí ele prometeu assim, se acontecer de ele achar essa semana, quando for domingo ele me entrega na rainha Eu já vou deixar a cavadinha aqui, para lá para segunda-feira, Deus querido nós plantar né E se ele não encontrar essa semana, aí só vai trazer de domingo agora que vem a 15 Ele vai mandar o rapaz lá trazer, para então trazer para mim né Eu perguntei até o preço que ele falou, ele disse que para chegar aqui vai chegar de 12 a 15 reais A muda A muda, eu mandei trazer 15 Ele vai dar uns 225 reais né Aí eu vou plantar aqui nesse paredãozinho para não ver o resultado né Se acontecer de ficar quando as travadas vindo não carregar Então eu tenho certeza que vai dar uma carreira de coqueiro boa aqui, bonita né Fica bonito né É, então vamos aproveitar agora e vamos colocar a mudinha Aliás, a muda não, os buraquinhos né Buraco da muda Acabei no meio do paredão mesmo né Acabei no meio do paredão né É, ficou bonito Fica bonitinho Não vai ser uns buracos muito grande não, nem pode ser muito pequeno Porque quando eu plantar o pezinho Eu já vou ir com o estrumo da azuleira e já vou espalhar né É, tem o estrumo da azuleira lá né É, está sobrando lá e o cabra vai trazendo E vai plantando o pezinhozinho né Não precisa estar no fundo não né Não Só para cobrir um pezinho mesmo né É para fazer meio largo para estrumar né Estrumar ao redor Isso, na hora que o cabra plantar vai botando o estrumo ao redor né O adubo Um barro aqui também, um barro meio apilado né É Aqui vai ser bom que a raiz já fica perto da água né Fica né Já fica, aqui bem na maçãzinha aí fica a boa noelho né É, água pertinho A raiz já te encontra água Bola bastante afigada ó Mas só a parte de cima, tá vendo que no miúlo já é mais fofo Não foi apilado né Só foi para faltar duas camadas não foi? Foi também, mas a parte de dentro é mais mola Mais mola Quero ser mais fundo do que esse né Tá bom A largura pode ter isso aqui também porque Botando um pezinho ali no meio cabinhante de estrumo né E dá um banho de areia Areia não aliás Aquela terra preta ali é melhor né Aquela terra força ali preta E aqui é o barro Aí no total aqui eu fiz uma medição aqui Daqui para lá levou cinquenta é fácil né Aí eu vou fazer isso, em cada pé de um para o outro eu vou botar cinco né Dez vezes cinco cinquenta né Isso Um Dois Três Quatro Uma Segunda aí Segunda aqui Vamos ver se o caçalha cai ele bem prendido certinho né É Tá vendo ó, só um atalho e só ó É Já encascou né Já encascou Essa primeira camada é um osso da fora Aí se o cabano tivesse deixado o rabinho ia dar trabalho para o cavalo aí É Quinze buracos É Mas eu vou fazer só os dez daqui, tá aí É Já tardezinho né É, já tá meio tarde É É Essas mangueiras aí para mudar a água lá em cima do feijão né É feijão ou tá na bananeira? Tá na bananeira, o feijão mas o seu já Já tava maduro, já não pô, tava pra casa né Dá água na bananeira já né Dá água na bananeira já né Dá água na bananeira para aproveitar aí quando tem né É O barro liga na cavadeira né Vai pegado Tô ligando Vai ligando Vai ligando aqui Vai Vai saindo Vai O açúcar dá uma baixada boa dentro para hoje né Deu Tá aberto lá né sangrador Rapaz eu deixei aberto mais dessas pancadas d'água que tá vindo aí né É Investi a hoje bem cedo, hoje meio dia não foi? Pois mesmo, deu chuvada ainda Vamos meter aqui onde comigo já olhou ali o sangrador Já falou mais ou menos como é material para contar Logo logo a gente tá fazendo lá dentro Fazendo bem feito Deixa apartar a água É só apartar as águas ali Começar a fazer Tanto esse trabalho tá botando salto direto né É Mais um né Mais um Mais um Um Dois Três Quatro Capé duro Capé duro Capé duro né Capé duro né Se acontecer a trevoada vem forte E passar por cima pode até arrombar aqui Mas eu sei que a chuva daqui é forte quando vem as trevoadas Mas Bem apiladinha aqui para te cascar é complicado viu Paredão né Paredão né E lá também o sangrador ficou Tarpando largo só Mas estava em 6 metros de largura para despejar água lá Porque tem muita água para vencer ele viu Tem que ser Porque está largo lá Só presta ele bem largo e deixa ele meio baixo um pouco É Porque quando as trevoadas vem aqui bem forte Aí os cabos tem que ir aqui por perto né É Cabo da porta até que eu estou com os planos ali Achei uma mamilha embaixo do sangrador né É Porque o carro não sabe como vem as águas né É É isso aí gente Estamos cavando aqui devagarinho A gente volta para o termo adiantado do serviço Aí pessoal estamos de volta Como está ficando aqui a cavagem A gente fez as contas para 10 buracos Para 10 mudas Mas vai caber 11 aqui Mas também aqui não vai caber 5 Vamos botar só 4 aqui 4 aqui E 11 aqui 15 muda Nós estamos quase terminando aqui O carro está cavando ali Se eu não me engano é o Nono buraco Tem um aqui atrás 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E naquele é o 8 É o 8 Falta 3 para 11 Eu contei errado Não Não Aquele é o 9 mesmo É o 9 buraco Falta mais 2 A gente achou que ia ser fácil Mas o que está meio durando Começou a secar a terra Aquele é o 9 buraco Falta só mais 2 Fica bacana aqui Fica bacana aqui Cheio de coqueiro Sangradou direitinho A casa ali no fundo Lá naquele Lá naquele Terrenozinho ali naquele Aquele é o 9 Agora a gente cavou né Ficou aquele salão lá Construí uma casinha ali Esse aí é o 10 buraco Só cabe mais um para lá né Já vem de 9 velho Desce com esse aí 10 Iam lá onde Aqui fica muito abaixo A costa aí Chega Mais uma Só 4 lá Tem 11 aqui e 4 lá O vento aqui está Não está fraquinho já Que eu vi Acho Não sei quanto não há Final do mês Final do mês de setembro Começo de novembro Dá para construir já O velho já olhou Como eu falei Já falou quanto material levava Só comprar e ele vem fazer Dá uma força aqui para nós 6 metros de largura Eu acho que Vence as águas quando vinha Na época de chuva Está fazendo certinho Com ferro Com muito cimento Não estoura mais mesmo Então é isso aí gente Vamos terminar de cavar aqui E ir embora né Já é final de tarde Pessoal já acabei de cavar aqui Aqui no total nós queríamos Só 10 eu queria botar né Foi Mais de uma Botar 12 né Ficou com 12 no final das contas Ficou com 12 E o mais espaçoso Parece que o espaço que eu fiz Foi mais pequeno Um pouco foi dividido né Ficou com 11 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 Ficou com 12 Ficou com 11 País, das quiser.